E aí, E aí, Aloado Não, não, Aloado nada Aloado nada Aloado sim Aloado nada Aloado sim Aloado nada Eu vou puxar essa porra sem o beat Aloado sim Vou puxar sem o beat essa porra Depois Vem, vem, vem Abaixa, abaixa All in no, abaixa aí Essa porra é sem corte Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Sander Essa porra é sem corte Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? E aí, E aí, E aí Essa porra é sem corte Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Sander Essa porra é sem corte Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Sander Eu não sei se você conhece e o love não tem É uma pena, paciência também não Porque agora você sabe, eu vou acabar com a tua vida Quando eu sabe bem, se agora eu não desabo Você me desafiar, daria um filme Vira o homem que desafiou o diabo Só que você sabe muito bem que eu vou além Eu já faço fogo O homem que desafiou o diabo, não O homem que desafiou o diabo e ganhou Tá entendendo como é que você faz? Por isso que eu não tô por pódio Você fala que hoje o love não tem Realmente por isso que eu te bato a base do ódio A base do ódio Pena que contra mim você se ferra Você tem ódio, eu tenho paciência Porque isso é estratégia de guerra Sabe, contra mim tu encerra Não adianta, você é um vacilão Então se prepara, é um tapa na cara Amor na testa e ódio no coração Amor na testa e ódio no coração Só que hoje na rima você agarreta Você fala que é cara Eu rimo com carro, tenho arma secreta Você fala, ah, tem de guerra Hoje tá fudido, na batalha você é indigente É que eu prefiro não tirar o pino da granada Eu me joguei porque eu tô ali é de frente É, você é um cabeça de abóbora Eu adianto junto da bunda pra Córdoba Porque você falou que sua rima é segreta Segreta é sua arma, segreta pra mim é fórmula Acho que você não sabe o significado E é por isso que eu tiro o pinte Realmente você é um homem que desafiou o diabo Eu dou experiência pra votar na semana seguinte Ei, meu irmão É você que eu não vou ter paciência Eu voto na semana seguinte E ganho essa porra porque eu tenho insistência Você fala da fórmula secreta Por isso que agora eu faço o fim Fala a fórmula secreta de ter um hambúrguer E eu falo a fórmula secreta de seu MC É, vamo falar fórmula secreta De verdade Na verdade não tem fórmula nem treino A fórmula secreta é naturalidade É deixar as coisas acontecer Por isso agora você tá brincando Eu sou competente Fritalia é igual ao Grupo Revelação Deixa acontecer naturalmente Realmente, meu irmão Só que na batalha você sabe e leva a bota Então hoje eu coloco a faixa amarela Na entrada da favela pra matar sua derrota Você tá entendendo, meu irmão Por isso que agora eu já faço o meu legado Você fala de naturalidade Ganhar a aldeia norte menos de um mês Isso é ser predestinado Arte do Tribunal Rádio, jurado em 3, 2, 1 Dois votos Tubarão Voto Lino Tubarão a zero Nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que for É, minha rapaziada Sem maldade Várias ima pesada nesse primeiro round E vocês gritaram pra porra nenhuma E aí, gente Rapaziada Várias ima pesada aí, mano Eu não sei se vocês não estão prestando atenção Não sei se vocês estão com preguiça Mas teve várias ima pesada E vocês não gritaram pra porra nenhuma Você é maldade? E aí, cuzão? Desculpa aí, irmão Caralho, vai lá Dá play nessa porra aí, vai Gente, tenta não apoiar na grade, por gentileza O bagulho tá dobrando aqui, ó Pro térrego Levanta a mão Levanta a mão Puxa o grite Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Original você se originalizará Se vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Original você se originalizará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Opo,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po,po, Eu sou prático, eu sou mágico, você não vota no terceiro nem se você fosse Jesus ou Lázaro Muito mano aqui não tem problema, não me arremenes, me sou amém Hoje é dia que Satanás vira Jerusalém Vira Jerusalém, essa é a ideia, vira em Jerusalém, eu sou a dor da Galileia Você sabe bem por isso que na rima não é Bethânia Eu sou Lázaro, orgulho pra Bethânia Pra Bethânia, esse é o clima, cê sabe eu passei por cima Contemporânea, a Bethânia, o Elisa e a Regina, não importa quem seja Então almeja, sem origem, eu sinto igual Jesus, o milagre da mulher virgem Tá vendo? Eu sou mergulhoso, hoje cê morre Por isso mesmo eu vou provando, você é um porre Ele até falou dessa porra, tá ligado, já se arrebenta Você tá mais pra regir na cadena, pra tarano esquenta Eu não esquento, porque eu sou machado santista Eu não esquento, eu mato, tem frio e calculista Pra você entender, esse é o detalhe Se rima fosse temperatura, você é Celso e eu Fahrenheit Fahrenheit, você é Fahrenheit Seu verso é Fahrenheit, meu verso é Fahrenheit Hoje cê tá fudido, meu irmão, quem diria Cê fala que é assassino, bem-vindo a minha Guerra Fria De uma Guerra Fria A Guerra Fria aconteceu em várias nações E acabou tirando a vida de milhões Em 2024, sabe, a minha Guerra Fria Seu armamento bélico se chama coesia Parar e colar um bolão pro outro Lino colar um bolão pro Tubarão Tubarão colar um bolão pro Lino Não esquece de ser o outro Jurados, três, dois, um Três votos para Tubarão Tubarão para a final Muito barulho pro Lino, rapaziada O que é isso?